E aí pessoal do youtube, estou com mais um vídeo para o canal assinando vocês a como baixar o revolt para pc completo Com as músicas do jogo pessoal, porque tem uma versão aí de jogo que vem sem o som da música Só ficar com o som do jogo, mas hoje vou trazer o vídeo ensinando como instalar o revolt E também botar o som, dar música pessoal Primeira coisa é baixar um arquivo torrent na descrição, terminando Inicia seu torrent dando dois cliques nesse arquivo torrent Terminando vai ter esse arquivo em ra Vocês dão botão direito nele pessoal Pertende extrair aqui, extraindo vai criar esta pasta, vocês abrem ela Vai ter todos esses arquivos, vai estar pequeno assim Eu recomendo você deixar assim grande para vocês verem os arquivos melhor pessoal Pronto, abrindo essa aba, vocês vão vir nesse arquivo revolt Essa pasta revolt, vem de novo Aperta nesse revolt aqui, dá um botão direito nele e execute como administrador Aqui vocês dão next, gris, gris Aperta e browse, escolha diretório se vai instalar o jogo, no meu caso eu vou deixar em games instalados Dá dois cliques em games instalados, pronto Vai ter em C, programas files x86 e escolhe sua pasta aí No meu caso eu deixei em games instalados, mas se você quiser pode deixar só em arquivos e programas x86 ou programas files No meu caso eu deixei em games instalados que é minha pasta de jogos E dão ok Aí depois vocês dão next, next Marca essa caixinha, dá um next e aguarde a instalação do jogo Não demora muito pessoal Aqui pessoal, abrindo essa aba aqui Chega nessa aba, aperta e finalizar Pronto, feito isso vai criar um ícone desktop Você basta vir, voltar, fecha aqui Abra de novo a pasta Agora vocês vêm nesse patch aqui pessoal Abra esse patch Marca todos os arquivos, copia Feche Vem no Revolte e no atalho que criou o desktop Botão direito, abre o local do arquivo Cola tudo Substituir arquivos destino Marca essa caixinha, continuar Pronto, colou tudo, fecha de novo Vem na pasta mais novamente Pronto, abri na pasta pessoal Vocês vão vir nesse pack music Vou dar o botão direito nele Aqui pessoal Dá o botão direito Vem copiar Feche Feche Vem no arquivo do jogo Botão direito Abri o local do arquivo Dá o botão direito aqui pessoal Vem em novo Pasta Bota o nome music Escrevendo music Pode dar um clique aqui Ou aqui fora da pasta Abra a pasta music Que nós criou Dá o botão direito E cola O que nós copiamos lá O pack da música Pronto Feito isso Se eu vou vir nesse pack da música pessoal E eu vou executar ela como administrador Aqui pessoal Você executa como administrador Vai executar assim mesmo Abrindo essa aba Você vai vir em Accept Aperta nesse botão de novo aqui Suivante Aqui o diretor Você vai ir Onde o diretor é do jogo Você vem procurar aqui Nesse botão aqui Vem Computador Programas Windows C Programas Files X86 Ou então Arquivos e programas E a pasta de jogo Revolte Vai estar aqui pessoal Por aqui Mas no meu caso Minha pasta do Revolte Está em Games instalados E Revolte Dá um clique em Revolte Dá um ok Aperta aqui Suivante De novo Instala Aqui pessoal Você vai apertar em não Pronto Vai sair automaticamente Pessoal Feito isso Pode fechar aqui E vai criar Isto aqui pessoal Na sua área de trabalho Vocês vão recortar ele Para não ficar na sua área de trabalho Vão dar o botão direito No atalho do jogo Abrir o local do arquivo Cola aqui tudo Continua E execute ele como administrador Sim Aqui Abrindo esta aba Vocês vão vir Marca Vem aqui Nesse Daqui Aperta MCI Aperta MCI De novo Só nesses dois primeiros Pronto É aqui Você vem até MI Nesse que lá Um bocado de nome Doido Aplique E dá um ok Pronto Feito isso Pode fechar E falta mais um passo Você vai abrir a pasta de jogo De novo E vou vir Nesse arquivo aqui E vou dar dois cliques nele Vou copiar Todos esses arquivos Feche Feche E vem no Revolte Pessoal E dá o botão direito nele Propriedades Vem aqui pessoal Nesse último nome aqui Que tem esses dois portinhos Dá um espaço E dá um botão direito E cola Ou control V Feito isso Vem compatibilidade E marca Ou pessoal Se essa caixa Estiver desmarcada Você marca E deixa Em Windows 98 Windows Mer Marca essa caixa Execute como administrador Aplique E dá um ok Pessoal E eu vou dar um corte Quando estiver dentro do jogo Eu voto Aqui pessoal Abri nessa aba aqui Quando você iniciar o jogo Se aparecer este erro Aqui pessoal Só basta você dar um ok E aguarde o jogo abrir Pronto Esperar a música aqui abrir Se você não estiver ouvindo pessoal Porque eu estou com o fone aqui Mas se você estiver ouvindo aí Vocês podem ver A música do jogo Está funcionando Certinho pessoal Aqui vocês bem Play Bota seu nome E pode perceber Que todos os carros Já estão liberados Vou pegar qualquer um aqui Fazer um playzinho Rapidinho aqui Se aparecer de novo Dá um ok Esse jogo é bem legal pessoal Aqui vocês podem ver Que a música do jogo Está toda normalzinha Aqui pessoal Esse jogo é bem legal mesmo Esse jogo é bem legal Enroda em qualquer Perceba pessoal Esse jogo Sou barbeiro mesmo Poxa Poxa Vou fechando a Gummy O Gummy play do jogo Por aqui mesmo pessoal Vou sair do jogo aqui Vocês podem ver Que esse jogo É bem legal mesmo Joguei de controle remoto É bem legal Sai aqui A música do jogo Está funcionando perfeitamente E esse foi o tutorial de hoje Pessoal Se vocês não gostaram Dá um like no vídeo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Pessoal E é isso Fui Até a próxima Tchau Tchau Até a próxima